Você quer saber como encapar este caderno? Você vai precisar de um pano, um caderno, cola de isopor e tesoura. O primeiro passo é cortar o pano. Você vai precisar cortar o pano com mais ou menos dois dedos de distância de cada borda. Depois, você vai tirar os papéis que ficam dentro do caderno. Para tirar o papel, você começa pelo meio. Então, você passa a cola de isopor no pano e cola rapidamente antes que seque. Nessa parte, você tente esticar bem o pano. Agora, você vai cortar as pontas do pano. Por último, você vai colar as folhas de volta. Agora, é só usar sua criatividade e criar seus próprios cadernos personalizados. Se você quiser ver mais tutoriais como esse, clique nessa playlist de oficinas tutoriais. Tchau!